Fala rapaziada, tudo certo com vocês aqui? Quem fala é o Luiz Araik, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje a gente está na academia e é um lugar onde a gente não pode gravar muito. Muita gente pergunta como é que funciona, como é que são as instalações, então a gente resolveu mostrar. Aqui na região de Etizen tem três academias, entre Etizen e Sabai, essa região nossa aqui. E eu acho que as outras duas também funcionam desse jeito, mas eu vou falar dessa. É uma rede grande que tem no Japão inteiro, então isso significa o quê? Que como a gente fez o plano aqui em Etizen, a gente tem direito a usar todas as instalações espalhadas, tipo, todas as unidades espalhadas pelo Japão, tá ligado? Então se a gente for para a Tóquio e tiver uma unidade dessa, a gente pode aproveitar de todas as instalações. Não estou falando sobre os aparelhos, porque aqui também tem chuveiro, tem outras coisas, né? Que a gente pode aproveitar que são bem legais e acaba ajudando a gente, principalmente, tipo, em viagens que a gente tiver no carro. A gente paga um valor de R$6.578 por mês para fazer a academia, então o valor em real apareceu aqui abaixo para vocês também. Tem uma na mesma rua, dessa mesma rede, então funciona como se fosse uma extensão, tá ligado? Então a gente vai mostrar as duas para vocês. Então é isso, se você gostou, se interessou por esse tipo de conteúdo, você já deixa o seu like, já se inscreve no canal, porque a gente está fazendo um bagulho que vai ser bem legalzinho, vai ser bem completo. A gente já encontra a sapateira, que é onde a gente troca os sapatos, porque os sapatos que ficam fora, a gente não pode, que a gente usa, tipo, na rua, a gente não pode usar dentro da academia. Aí aqui tem algumas informações, algumas suripas, tipo, se você veio fazer a inscrição. Daí aqui já, tipo, tem as informações sobre o Covid, sobre a alimentação, como usar máscara direito, evitar falar. Aí tem a plaquinha, tipo, que não é permitido tatuagem. Tem várias línguas, inclusive, em português. E aqui tem sempre umas coisinhas diferentes, tipo... Aí aqui é onde fica, tipo, o staff, né? E quando você vem fazer inscrição, alguma coisa, eles vão estar aqui para te informar. Ah, algumas considerações que eu deveria falar. Eu mostrei a plaquinha da tatuagem e de falar e tudo mais. Sim, é proibido, então, como a gente tem tatuagens visíveis, a gente precisa estar o tempo todo tampando essas tatuagens. Quem tem tatuagem um pouco menor ainda acaba passando batido, mas no meu caso e da Bárbara não tem jeito. Então a gente esconde sempre, a gente sempre vem com roupa de mão comprida, que nem agora eu estou de moletom. Mas é assim, essa é a vida, é por conta do preconceito cultural que eles têm já, por conta de N motivos com tatuagem. Mas é uma coisa que dá para superar. No calor a gente fica um pouco puto, mas é uma coisa que dá para relevar só. Aqui tem o Achados e Perdidos e aqui tem as toalhinhas, que depois eu vou falar mais sobre elas. Que nem eu estava falando das toalhinhas aqui, são as toalhinhas novas que você tem que pegar, passar o álcool para limpar as coisas. E aqui são as toalhinhas já usadas. Cada pessoa pode pegar até três toalhinhas por treino. Aqui tem algumas informações. Aí aqui a gente tem essa balança aqui, ela vai medir porcentagem e tudo mais aqui para vocês. Mede IMC esses bagulhos. E aqui é uma balança normal, e aqui é um medidor de pressão. Aí esses lixinhos indicam que tem uma maquininha de bebidas aqui para você. Então, se você precisar, tem café, energético, água, chá, café, sei lá, tudo. Aí aqui é essa área aqui de alongamento, de abdominal e tal. Então tem algumas coisas ali também, tem algumas máquinas. Vamos dar uma olhada aqui. Aí tem essas opções de acessório. Aí tem alguns exercícios que mostram. E tem essa cadeira aqui, para você fazer esse tipo de exercício. Aí logo aqui, tipo, você vê que tem bastante informação, né? Bastante placa e tal. Aí aqui indica que é uma sala de estúdio virtual. Vamos entrar nela. Então eu consigo falar melhor. Olha só o eco. Deixa eu procurar a luz. Bom, essa é a sala. Ela tem aulas 24 horas. Então, tipo, daqui a pouco pode acabar começando a meia-noite. Da meia-noite a meia-noite e meia. Vai começar essa aula aqui. Aí a mesma coisa, modificador. Tem uns colchonetes. Aí tem um bagulho para você limpar o chão e tal. Tipo, o próprio funcionário. E os paninhos, que nem eu falei. Um espelho, pá, simplão. E aqui a acústica, né? Para sair o som. Então, essa salinha aqui que eu vou entrar, ela é para banho, tá ligado? Então, tem tipo, um provador de loja. As cadeirinhas, pá. Aí aqui tem um espelho. Uma pia, pá. Um secadorzinho. E aqui tem a parte do chuveiro. Então, é um chuveiro bem bom. Aqui tem outra pia, outro espelho. E, ó. Então, chuveirinha bem interessante aqui. Bem bom. Bem limpo também. Eles mantêm bem organizados. Aqui já é outro. Também tem da parte feminina. Também tem uma opção, né? Tipo, essa aqui é a dos homens, né? E saindo daqui. A gente vem na parte de banheiro mesmo. Tipo, tem outro espelho. Para quem gosta de se ver, isso aqui tem espelho para todo lado. Aí tem o banheiro masculino. Aí tem aquele que é, tipo, privado, né? Que daí homem e mulher podem usar. Eles disponibilizam, tipo, um planner, tá ligado? Para você fazer uns treinos. Mas é tudo, obviamente, em japonês, né? E aqui tem os armários. Ali é os armários normais. Você chega, põe a chave, pá, onde estiver vazio. Mas eu quero falar desse aqui. Você tem a opção, quando você vai assinar contrato, de pegar armários assim. Porque, como eu falei da troca de tênis, a gente não precisa se preocupar, tá ligado? É só deixar o tênis aqui. Essa aqui é a salinha. Só de mulher que tem na academia. É legal que tem uns aparelhos aqui. Aí tem duas esteiras desse lado. Tem um elíptico e uma bicicleta aqui. Além dessa parte para fazer exercício livre, tipo abdominal, essas coisas. Aí tem aqui um rolinho, uma bola, coxonete, aquele ali para alongar. Tem um modificador também bonitinho. Tem uma TV para a gente. Aí tem esse aparelho aqui. Esse daqui que é tipo um aparelho de abdominal. É legal que ele mostra para onde que é. E ainda mostra como que faz, né? A gente tem esse outro aqui, de abdominal também, que pega mais aqui na parte de trás, como que usa. E tem esse daqui também. Um espelho na parede toda. Para poder entrar aqui, tem que ser o sapato. Eu sei que essa linha, tipo, não é muito grande. Mas ajuda, né? Às vezes tem algum aparelho ou outro que você quer fazer aqui dentro. É só você vir fazer a espelha aqui com calma. É sempre bem vazio aqui. Então dá para a gente meio que ficar em paz fazendo as coisas. E aqui tem um banheiro. Aqui tem uma pia. Aqui. Essa salinha aqui, agora, é a salinha de bronzeamento artificial que tem por aqui, ó. Só que ela tem hora de funcionamento das 11h às 8h. E a cada 10 minutos custa 500 ienes. Se não me engano, você compra a ficha ali lá na frente, na recepção. E aí você coloca a tua ficha aqui. Entra aqui dentro, ó. Tem até um óculos aqui para você colocar. Entra aqui dentro. E aí funciona, né? Como uma maquininha de bronzeamento artificial. Nem eu sei como é que funciona. Mas está disponível. Deixa a tua roupa ali. Entra aqui, faz seus 10 minutinhos e sai laranjinha. Bom, como aqui não está tão vazio. E a gente não entende muito sobre aparelhos e tudo mais. E também por conta do copyright que pode dar. Vai passar um take aqui agora com todos os aparelhos que tem nessa academia. Antes da gente partir para outra, que é do outro lado da rua, né? Sim. Para a gente mostrar as coisas para vocês, amor. Então fica com o take aí. Tchau. 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 Também o mAh tem uma taxa adicional. Se não me engano. Se não me engano, é de 1.6 yenes por mês. E aí você pode pegar essa água aí e está estragada no momento. Olá. Já estamos na outra academia. Aqui tem a mesma sapateira. Também o mesmo sistema. E aqui tem atravação com as plaquinhas. E você viu que tem plaquinha para todo lado aqui né. Eles gostam de ter bastante de formação. Essa academia ela é mais nova. Ela foi inaugurada há poucos meses. Aí, por exemplo, tem umas coisinhas que a gente ainda não tem informação Que nem essa esteira aqui dentro Não sei por que Tá aqui dentro trancado, mas Não tá pra uso Então aqui, ó, o que lá tinha duas esteiras Aqui tem duas, não, o que lá tinha um monte Aqui só tem duas Aqui tem o Esse bagulho aqui de elíptico Essa bike aqui Bagulho de espaninho, mesma fita, bike E tem essa bike aqui de speed também Aí aqui também tem a balança Aqui também tem o medidor Que eu tinha mostrado pra vocês lá no outro vídeo É tudo muito parecido aqui Só que aqui não tem a sala de mulheres Os chuveiros são menores Os banheiros também Aí aqui também tem o sisteminha Os boletos dos armários Que é aquele que a gente chega e pega E o daqui que tem que ter o Que você paga a mensalidade Aí aqui tem A maquininha Mais plaquinhas, como sempre Vamos seguir Aqui é menor Aqui tem o sistema de água Que eu falei pra vocês Que lá estava desligado Estava quebrado Mas a gente não sabe usar Porque a gente nunca apagou Então agora vai rolar O take também Dos aparelhos aqui Demorou? E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. E tem só um barulho ali, só. Faz parte dos barulhos que a gente não tem informação e não sabe o que significa. E aqui é a área de alongamento, lembra que lá na outra é bem maior? Aqui não. Bom, mas é isso, gente. Se você gostou desse vídeo, se você gostou desse conteúdo, deixe seu like, deixe seu comentário aí também. Foi legal trazer esse tipo de conteúdo pra vocês, pra vocês querem mais informais de comer uma academia aqui no Japão. E até o próximo vídeo. Tchau.